Fala galera! Nesse vídeo eu vou estar mostrando o nascer do sol em Brighton Lee Sands. Então bora pro vídeo! Já se liga como que é aqui as casinhas de Brighton Lee Sands. Tudo aberto esse trem. Olha só, será que tem alguém morando aí? Cara, para aí ó, tem um bujão de gás. Fica de boa morando aí, acha um lugar pra tomar um banho. Se liga só os restaurantes. Sete horas da manhã. Eu tive que voltar pro outro lado porque eu não tava achando uma faixa pra atravessar ali. Se liga o ponto de ordem. E as lixeiras aqui que o caminhão de lixo passa. E o caminhão de lixo aqui, ele tem tipo uma garrinha assim, que ele pega o lixo assim. Então não precisa dos lixeiros pegar. A garrinha só vem aqui, encaixa e joga pro lixo. Nascer do sol em Brighton Lee Sands. Que lugar da hora, né? Que lugarzinho, top! Vamos descer aqui. Lugar pra você ficar de boa. Ó, os caras botaram um trilhozinho aqui. Muito doido. Ó, lá na ponta ali ó, acho que não vai dar pra ver, mas tem um carinha pescando. E um monte de gaivote do outro lado. Olha, o lugar que eu saí aqui ó. Esse lugar aqui, esse acesso tá fechado porque tem risco de erosão. Então ó, eu tava correndo risco aí ó. Deixa seu like aí. Ó, andando aqui ó, a gente já vê um banquinho pra você ficar sentado aí de boa, olhando a vista ó. Imagina. Eu vi os passarinhos ó. E já tem uma pista aqui de caminhada, atravessa a praia inteira. Então é um ótimo lugar pra você andar de bicicleta, fazer uma caminhada. Aqui ó, dá pra você fazer umas barras aí ó. Passarinho. Passarinho. Ó, e ali do outro lado já é o aeroporto. Então, não sei se vocês conseguirem ver ali ó. O avião acabou de subir. Então quando eu cheguei na Austrália foi aí também. Aeroporto de Sydney. Essa árvore aqui. Tem outro banquinho. E aqui já tem o parquinho ó. Olha só. E o balanço. E continua a pista de caminhar. Não se esqueça. Beba água. Beba muita água. Aí é um conselho pra todo mundo aí. Don't be a tosser. Ou seja, não joga lixo no chão. Mantenha o lugar que você mora limpo. Entendeu? Ó, não faz igual esse pessoal. Joga canudo. Mas no geral assim, a praia tá bem limpa né. Mas é isso aí galera. Cada um faz sua parte aí ó. Não joga lixo no chão. Tem um lixo aí velho. Joga no lixo. Que que custa? Já vi aí o pessoal jogando tipo garrafa na rua. Aí é foda né velho. Joga no lixo. Não tem? Fica a dica aí. Ó, não faz igual esses malditos aí ó. Que joga os bagulho no chão. Olha. Aqui é o estacionamento. Onde você pode deixar o carro. E aqui ó. Os passarinhos. Se liga. Os passarinhos. Ó. Os bichos nem correm ó. Manso. Ó o passarinho. Será que ele deixa chegar perto? Olha. Não voa não tio. Aqui ó. Já tem umas cabaninhas aí. Se quiser passar o dia aí. Ficar aí de boa com a família e tal. Aproveitar aí a vista. É o lugarzinho pra você prender a bicicleta. Já chega aí e tranca ela. E aqui ó. O banheiro da praia. Vamos dar uma olhada. Como que funciona. Olha. Os dois são unissex. Então você entra aqui. Aí tem a torneirinha. O vaso. De boa né. Bagulho aqui pra beber. Pra trocar no Enem. Lixo. E é isso. Deixa eu lavar minha mão né. E vamos que vamos. Ó. Tem outra aqui. Mesma coisa. Ele já acessa a praia ó. Aqui também tem uns chuveiros. Você saiu ó. Quer limpar o pé. Vem aí. Viu aí a estrutura. Legal né. Galera. Fazendo corrida. De manhãzinha cedo. Tia Paula ó. Tia Dani. Ia curtir demais esse lugar. Ó. Aqui já tem mais uma mesinha. Você pode ficar de boa aí ó. Traz uma comida. Uma bebida. Passa o dia aí ó. Fazer um piquenique. Legal né. O que vocês estão achando. Vai gostando do vídeo aí. Já deixa um comentário aí. Dando sugestão pros próximos vídeos. Que eu posso falar aí pra vocês. Qual que é uma boa ideia. Beleza. Tamo junto. Com galera da canoagem. Galera ali só de boa. Remando. Com essa vista. As gaivotas aqui brincando. Olha ali ó. Os peixes ali ó. Olha o tanto de peixe pulando. Rapaz do céu. Olha o tanto de peixe. Que que é isso velho. Muito louco. Olha. E tem um outro pássaro ali. Que que tá comendo os peixes lá embaixo. Rapaz do céu. Que doideira mano. Olha isso. Que da hora mano. Vou tentar chegar mais perto. Gente. Olha o que que eu não faço por vocês galera. Descer. Ai cara. Se liga. Se liga. Olha aquele peixe. Olha o peixe. Olha lá o pelicano com o peixe na boca velho. Não sei nem se é o pelicano. Mas olha lá. Acho que vai dar pra ver. Que doido mano do céu. Olha lá o peixão na boca ali. Rapaz. Que doideira velho. Pensou se parece tubarãozão por aqui também. Já comendo todos os peixes. Olha só velho. Ai Kiki. Ó Kiki. Se estiver assistindo esse vídeo rapaz. A gente poderia pescar agora. Voneco. Meu pai. Meus irmãos. Rapaz. Aqui ó. Não precisa nem jogar a ração. Taca a linha ali. O anzol. Pá. Na hora. Pega vários. Vários peixes. Olha só. Como que é aqui. Rapaziada de canoa ali. Mais dois ali atrás. Os peixes loucos aqui. Todo mundo pulando. E assim eu vou terminando o vídeo rapaziada. Se vocês gostaram aí desse vídeo. Já deixa seu like aí. Que não custa nada. Me ajuda aí. Compartilhando esse vídeo aí. Para quem você acha que pode se interessar. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.